Viva a Mãe de Deus e Nossa! Espere da mão para a Nossa Senhora e a Vida a Deus. Espere da mão para a Nossa Senhora e a Vida a Deus. Espere da mão para a Nossa Senhora e a Vida a Deus. Espere da mão para a Nossa Senhora e a Vida a Deus. Espere da mão para a Nossa Senhora e a Vida a Deus. Espere da Mãe de Deus e a Vida a Deus. Amém.